Olá pessoal, eu me chamo Kleber, antes de tudo eu gostaria de agradecer ao convite da professora Tiana para estar participando aqui desse espaço de troca de informações, de conhecimento, né, voltado para estudantes de serviços sociais também, para profissionais, sobretudo, acerca de uma temática que eu gosto muito de estar discutindo, que é os conceitos e termos relacionados à população LGBT, né, existe toda uma confusão acerca dessas categorias, né, que são categorias teóricas e muitas vezes a gente não consegue compreender, né, antes de tudo eu quero deixar claro também que eu não sou especialista na área, né, que eu não tenho pretensões de estar esgotando a temática, mas de estar trazendo algo informativo, também precipitando reflexões e críticas acerca desses processos que perpassam também a questão da estrutura heteronormativa que a gente está inserindo, né, e aí eu não vou estar contemplando a discussão de toda a sigla, né, LGBTQI+, porque daria muito tempo, a gente não tem tempo suficiente para isso aqui nesse espaço, mas a gente vai estar discutindo algumas categorias que acabam também contemplando o contexto da discussão. Então, em algum momento a gente pode também perguntar onde é que o serviço social está dentro dessa discussão. É bom a gente entender que nós somos profissionais que não somente materializamos direitos, mas que também produzimos sentidos para a vida dos usuários, para a vida das pessoas, né, nós temos também um código de ética que em um dos seus princípios coloca a questão da eliminação de todas as formas de preconceito e também um projeto de sociedade que, na sua essência, né, questiona relações de dominação, relações de opressão e, portanto, essa discussão da posse de um bem simbólico, né, que é o de se significar socialmente e aí está relacionado às identidades, à orientação sexual e, além disso, também temos como prerrogativa o desvelamento das contradições do modo de produção capitalista, né, mediante a nossa intervenção e aí perpassa também o contexto da heteronormatividade, por isso eu devo dizer que o serviço social, ele só está nessa discussão, não somente no aspecto da profissão em si, mas também nas relações cotidianas, né, que a gente precisa entender como abordar essas pessoas e também comemorar o fato de, de hoje termos conhecimento numa perspectiva ontológica mesmo relacionado às identidades, relacionado ao movimento LGBTQI, né, que lá no finalzinho da década de 70, início da década de 80, os escritores não queriam travar essa discussão, os escritores não queriam falar dos males, das situações que as pessoas LGBTs, elas vivenciavam naquele contexto e aí toda a produção teórica que a gente tem hoje é, de fato, produzida por pessoas do movimento, pessoas que vivenciaram aquelas situações e precisavam, de fato, dar um sentido, atribuir historicidade a elas, certo? Então, a gente vai começar falando da... iniciando do começo, né, a gente precisa ter um começo e esse começo se dá ao qual eu me refiro, é o sexo biológico. Se você for procurar lá no Google Sex, ele vai aparecer, de fato, imagens da prática sexual. Mas sempre que eu estiver falando sexo, eu vou estar me referindo ao sexo biológico, né, que é aquele descoberto, geralmente, antes do nascimento por meio da ultrassonografia. Não vai ser regra, porque existem também pessoas que possuem os dois sexos, que é o caso das pessoas intersexuais, né, porque há uma série de mutações de síndrome de promoção homossexual. Então, a gente tem o XX, né, que é a mulher que possui vagina, temos o XY, que é o homem que possui pênis, e o XXY, que são as pessoas intersexuais. Judith Butler, ela vai trazer uma reflexão interessante pra gente acerca da categoria sexo. Ela vai dizer que o sexo, a princípio, ele não se esgota na pele. O sexo não é somente como o nosso braço, como os nossos dedos, né. Apesar de ser uma condição estática, né, anatômica, física, ele passa por um processo ideológico de significação. Então, o nosso corpo, ele é significado culturalmente, e ela vai dizer que o sexo vai ser vítima de normas regulatórias que vão tentar forçosamente materializar realidades por meio das instituições, né, como a igreja, a família, a própria linguagem e as práticas discursivas vão estar significando esse sexo e determinando condutas. Então, ela vai dizer que a diferença sexual não é somente uma diferença anatômica, mas essa diferença, essa matéria, que no caso é a pele, aparentemente só pele, né, vai ser significada por meio de práticas discursivas. E o que isso quer dizer? Desde o momento do nascimento, nós fomos forçados a assumir determinada posição. Na perspectiva da lógica heteronormativa, a gente passa a entender que o sexo, ele vai informar tudo sobre nós, compreendendo numa perspectiva de natureza, né, que é algo natural. Então, a partir do momento que a gente descobre ou anuncia, né, que é um menino ou uma menina, existirá um contexto referenciais com a trajetória social pronta, que obrigatoriamente deve ser seguida. Então, veja, parece até brincadeira, mas é o sexo, ou seja, um pedaço de pele, propriamente dito, que vai significar e determinar a nossa realidade. A gente percebe que há, de fato, pela perspectiva heteronormativa, um investimento de fazer do corpo do bebê um sujeito que já vai anunciar um gênero. E um gênero que é determinado numa lógica binária, né, o gênero masculino e feminino. Não há outras possibilidades, não há caminhos alternativos, mediante a perspectiva heteronormativa, né, de naturalização e genitalização dessas relações, que você possa seguir. Então, a gente vai perceber que o corpo, ele vai ser remodelado, né, de acordo com as normas heterossexuais, porque a gente nasce dentro de uma heterossexualidade compulsória. As pessoas não esperam que possamos subjetivar a nossa realidade, entender os referenciais que vão fazer parte da nossa Constituição, para questionar acerca da nossa identidade ou da nossa orientação sexual. Por isso que a gente fala em heterossexualidade compulsória, que ela é forçada. E aí, isso vai conduzir ao entendimento. Quem possui um pênis é um menino e quem possui uma vagina é uma menina. E aí, vão surgir inúmeras suposições de como essa realidade vai se materializar, né, no jeito de falar, no jeito de sentir, no jeito de andar. Todas essas situações vão ser apontadas sobre o sexo. É como se, de fato, isso quer dizer que haverão instituições que irão fiscalizar cada ato, cada ação, cada pensamento nosso com relação a nos colocar dentro da perspectiva binária, ser homem ou ser mulher, de acordo com o órgão genital. É o órgão genital que vai estar informando quem somos. E ela continua, ele não é um simples fato ou uma condição estática de um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o sexo e produzem essa materialização através de uma reiteração forçada dessas normas. Ou seja, é o nosso corpo, por incrível que pareça, é o nosso órgão genital, que vai estar viabilizando a nossa existência. Nós só existimos dentro de duas possibilidades que nos são impostas, que é o masculino e o treinamento. Se a gente passa a pensar o gênero radicalmente independente do sexo, como seria pensar no gênero sem as práticas de vestimentas, sem os jeitos, os maneirismos? A Berenice Bento traz uma colocação muito interessante para a gente. Ela coloca que nós somos suposições e expectativas. Somos suposições porque essa realidade de ser homem ou de ser mulher não passa de uma ficção social, conforme ela coloca. E somos expectativas porque, evidentemente, tentamos encaixar cada ato e cada ação numa perspectiva totalmente fiscalizatória dentro das expectativas sociais. Então, quando há o anúncio é um menino, é uma menina, se espera que aquele corpo sexuado compreenda e responda a todas as expectativas sociais do que se entende, e claro, numa posição conservadora, sobre masculinidade e sobre feminilidade. Então, de fato, caso estranhamento, a gente pensar no nosso sexo sem todas essas significações, sem todo esse poder simbólico envolto na matéria, na pele. Então, isso quer dizer que esse sexo só vai ganhar materialidade se ele coincidir com a forma que a gente pensa. Se os referenciais sociais, as expectativas sociais, de fato, se encaixarem na nossa subjetividade, naquilo que a gente visualiza sobre o que somos. Se saímos desse caminho, a matriz heterossexual tenta fazer a gente recuar, tenta fazer com que a gente entenda que aquilo é errado. Por quê? Porque se o fato de existir pessoas que têm um processo subjetivo, um processo de identidade, que não corresponde a essas expectativas sobre a masculinidade e a feminilidade colocadas socialmente, a gente revela que a perspectiva da naturalidade desse sexo não é real. É que há um processo de construção cultural, de fato, que nos faz acreditar naquilo. O fato de repetirmos e reiterarmos cada ato nosso, o fato de acordarmos de manhã, abrirmos o guarda-roupa e dispor de roupas que são colocadas para homens ou mulheres, é uma expectativa social. E se a gente diz que isso não é real, a gente está frustrando a heteronormatividade. Então, a gente vai repelar que estamos, de fato, submissos a essas normas sociais. A gente vai denunciar que existe um aparato cultural que caminha, de fato, numa perspectiva de adestramento das relações sociais. Então, a gente vem para a categoria gênero. O que é o gênero? Eu vou trazer uma citação aqui, a gente vai estar deixando todos os referenciais que estamos utilizando aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam se aproximar da leitura, para que possam sanar quaisquer dúvidas que venham a surgir no decorrer da nossa explicação. Cacemiro vai dizer para a gente o seguinte, o uso do gênero expressa todo o sistema de relações, incluindo o sexo, transcendendo a diferença biológica. Certo? O sexo está designado somente para a caracterização genética e anatômica dos seres humanos, conforme a gente comentou anteriormente. O sexo, a princípio, sem toda essa construção ideológica imbuída, ele é apenas uma condição material. É pele, é o nosso povo. A maneira de ser homem e de ser mulher é fruto do contexto cultural, sendo assim o que é o gênero. O gênero significa que homens e mulheres são frutos da realidade social e não decorrente da anatomia dos corpos. Ou seja, a gente já nega e já frustra a afirmação de que o órgão genital vai informar na totalidade o que somos, negando todos os referenciais, os pontos de apego social que a gente precisa ter para referenciar e respaldar a nossa existência, a viabilidade da existência dos nossos corpos. Cassimiro continua. O gênero refere-se à construção social do sexo, dando sentido à dimensão cultural a cada um dos sexos e à dimensão biológica dos seres humanos. Então, isso quer dizer que o gênero, enquanto construção cultural, ele só vai se tornar real mediante as roupas que nós vestimos, a maneira como falamos, gesticulamos, os projetos de vida. Então, cada ato nosso, diariamente, desde o acordar até o dormir, ele deve afirmar o nosso encaixe ao padrão heteronormativo, as nossas roupas, nosso tom de voz, os mínimos detalhes. Eles devem afirmar masculinidade ou feminilidade. Então, causa, de fato, esse estranhamento pensar nessa distância entre sexo e gênero, pensar no sexo totalmente livre desses aspectos culturais. Então, a gente discutindo essas situações, quer dizer, então, que não existe mais homem ou mulher? Não, existem. Mas que a gente precisa começar a alargar as compreensões acerca do que é ser homem e do que é ser mulher. Porque a nossa realidade, ela não pode ser respaldada por uma matéria. Nós somos fruto dessa tensão entre a realidade, o território que a gente está inserido, as condições históricas. Nós somos frutos de processos históricos. Então, precisamos pensar em outras possibilidades de como se faz o gênero, de como se pensa a masculinidade e a feminilidade ou como não se pensa a possibilidade de existência dentro dessas décadas. Nós nascemos, e então, descobre-se o nosso sexo e, a partir disso, existe toda uma performance do gênero conforme coloca Butler. Ações, gestos que devemos, de fato, corresponder para afirmar a nossa identidade mediante o sexo que foi atribuído a gente no nascimento. A partir disso, existe toda uma trajetória social pronta que a gente deve obedecer numa perspectiva de heterossexualidade compulsória, porque não se pensa ou não se considera em possibilidades alternativas de socialização, de sociabilidade. E também pode ocorrer as questões de haver um amadurecimento existencial e de pensarmos em possibilidades de rematerialização. Porque, veja, se a gente informa que o gênero se dá mediante reiterações forçadas dessa masculinidade, dessa feminilidade, por meio de gestos, de projetos de vida, de maneiras de sentir, a gente também pode dizer que a realidade, por exemplo, de pessoas travestis, transexuais, também vai se dar nessa perspectiva. Eles fazem o mesmo movimento que fazemos para confirmar a nossa masculinidade ou a nossa feminilidade. A diferença é a ambiguidade do sexo. Então, é muito equivocado, a gente está colocando situações de que pessoas travestis, transexuais, elas copiam os estereótipos de masculinidade e feminilidade. Isso não é verdade. Exatamente pela necessidade de a gente pensar nessa rematerialização, nesse contexto de recontextualização dessas relações, porque o gênero, ele não é uma essência natural, ele não nasce nas nossas entranhas, não está lá nas nossas entranhas, ele é uma construção cultural. Então, se a gente afirma que para ser homem ou ser mulher, a gente precisa afirmar todos esses atos diariamente, as pessoas transexuais ou então, a realidade. Então, de fato, a gente tem que pensar nessas possibilidades de rematerialização do corpo. Se a gente fala nessa reiteração de gestos, de olhares diariamente, para afirmar uma situação de masculinidade ou de feminilidade, a gente também precisa reivindicar a viabilidade de corpos que fogem desses padrões hegemônicos. Então, é tão real ser mulher possuindo um pênis e ser homem possuindo uma vagina, compreendendo que o gênero não é uma característica da natureza, não é uma característica que nasce com a gente, mas uma característica cultural que está posta e que deve ser seguida. E aí, tem algumas outras categorias também que a gente precisa discutir. Há uma confusão com relação à identidade de gênero, à orientação sexual, do que é travestilidade, do que é transexualidade. Quanto à orientação sexual, Cassi Meiro vai dizer o seguinte para a gente, orientação sexual aponta para o sentido natural e espontâneo da atração física, sexual, erótica e afetiva do indivíduo, que corresponde à afinidade física e emocional. Atenção a esse emocional, né? A orientação sexual, ela é fluida. Então, isso não desconfiança sexual, ela é fluida e ela pode se dar na perspectiva tanto física, de atração pelo corpo, do outro, quanto emocional. Então, é totalmente possível que uma pessoa, ela se relaciona com outra somente emocionalmente, sem que haja, de fato, práticas sexuais. Isso é orientação sexual, não obedece a uma ordem. Então, eu, por exemplo, posso me considerar homossexual, predominantemente, mas em algum momento da minha vida, eu posso, de fato, me interessar por uma pessoa do sexo oposto ao meu, porque não é regra. eu posso ser predominantemente heterossexual e ocasionalmente homossexual, eu posso ser igualmente as duas coisas e aí eu seria bissexual, porque a gente precisa pensar na orientação sexual dentro dessa perspectiva, enquanto um sentido espontâneo, tanto de atração física como também de atração emocional. e a identidade do gênero, o que seria? Cacemiro diz para a gente que a identidade do gênero é a constituição individual do eu, a partir do seu autoconhecimento psicoemocional. Isso quer dizer que é individual. Cada pessoa vai ter um processo de identificação diferenciado e pode caber dentro da realidade binária, masculina e feminina, ou não, pensando novamente na possibilidade de rematerialização. Eu posso, de fato, me sentir uma mulher sem considerar todos esses elementos ritualísticos que são atribuídos na perspectiva conservadora à feminidade. Eu posso me considerar uma mulher psicoemocionalmente sem que eu, de fato, assuma essas compreensões, aquela compreensão do senso comum de que o homem deve ser mais viril, mais ativo, competitivo e de que a mulher deva ser mais contida, deva ponderar seus atos, ser uma figura quase cândida. Existem outras possibilidades de se fazer o gênero dentro do contexto binário ou fora desse contexto. E ela continua dizendo a identidade de gênero pode ou não corresponder à demarcação sexual. E aí existem as pessoas travestis e transexuais. As pessoas travestis, elas apontam características psíquicas e emocionais no sentido de se sentirem pertencentes ao gênero feminino, independente da ambiguidade que se apresenta que é o sexo. Se a gente falou lá no início que o sexo é somente uma condição material, uma condição estática, mas que passa por um processo ideológico, a gente demonstra no território do corpo das travestis que há sim a possibilidade de se exercer a feminilidade independente do seu órgão genital, porque novamente o órgão genital não vai informar sobre tudo que somos. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente faz inúmeras afirmações e cria inúmeros conceitos acerca da realidade das pessoas trans. A gente precisa considerar aspectos da sociabilidade dessas pessoas, como a inserção no território, como é que essas pessoas se compreendem, tendo em vista que a identidade de gênero é um processo individual. Então, a gente não pode generalizar ou buscar, como faz o saber médico, como faz o saber jurídico, definir o que é ser um transexual de verdade, uma travesti de verdade, e também quebrar esse estigma e essa compreensão equivocada de que pessoas travestis são pessoas que se vestem como mulher, por exemplo, ou de que pessoas transexuais estão no corpo errado, porque isso não é verdade. Existem inúmeras possibilidades de se materializar a transexualidade, porque a gente está, de fato, aqui questionando a perspectiva heteronormativa. Então, a gente está discutindo o que é sexo e a gente está dizendo que sexo tem um aparato ideológico que significa ele, tanto que é muito comum, é um exemplo muito prático para ilustrar essa situação, é perceber que é natural que homens caminhem na praia, por exemplo, sem camisa, mas é totalmente, causa uma escarcel, causa, enfim, deixa as pessoas chocadas se as mulheres tomarem essa mesma atitude, porque aí a gente percebe a materialização dessa realidade de um corpo sexuado, do que a cultura diz sobre o nosso corpo. Então, se a gente diz que travestis transexuais são cópias de homens e de mulheres, a gente está dizendo que os homens e as mulheres biológicos são também cópias da cópia, porque eles fazem esse mesmo processo. Todos os dias eles precisam reafirmar, fiscalizar cada ato e cada ação para dizer eu sou homem ou eu sou mulher, e considerar também que as pessoas trans elas não nascem com referenciais que subsidiem a sua existência, elas nascem com referenciais heterossexuais. Uma menina trans na escola não vai ser ensinada a ser uma menina trans. Na escola existirão pedagogias que vão ensinar para ela como ser heterossexual, a como caber dentro daquele corpo, a como existir dentro daquele corpo. ignorando de fato os processos identitários, os processos identitários que são individuais e que correspondem a cada pessoa e que podem caber ou não dentro da expectativa seguinte sobre a transexualidade. Transexuais sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam e sentem. Novamente, a gente precisa ficar atento a essa afirmação. A ciência diz isso, o saber médico diz isso, e os transexuais não cabem nos seus corpos, mas existe uma multiplicidade de formas de se identificar, se a gente afirma de fato que é um processo individual. Então, existirão pessoas transexuais que se dizem transexuais, uma mulher trans, por exemplo, que não deseja passar por nenhuma cirurgia de alteração corporal, de redesignação desse sexo, mas que se sente como uma mulher, independente do seu sexo. esse é um processo de ressignificação das práticas conservadoras, representa uma ruptura com esse padrão heteronormativo. Então, Jesus, ela continua dizendo para a gente, isso pode se dar de várias formas, desde tratamentos hormonais até procedimentos cirúrgicos, ou não. Para a pessoa transexual, é imprescindível viver integralmente como ela é por dentro. Novamente, a gente salienta, não é imprescindível, se concorda metodologicamente na academia para que a gente possa estar, de fato, compreendendo as particularidades de cada segmento. Mas aí, a gente também precisa considerar as formas de existir. Esses deslocamentos identitários, eles vão, de fato, promover uma frustração dentro da perspectiva heteronormativa. Então, a consolidação da identidade, ela não somente está relacionada à perspectiva de tomar o corpo enquanto território dessas mudanças e de assumir todos esses elementos ritualísticos que apontam e afirmam a masculinidade e a febrilidade. Se a identidade de gênero é um processo individual, as formas de transexualidade, independente do sexo, também é real. Então, ainda que a gente compreenda essas particularidades para fins científicos, para entender como se dá a sociabilidade e entender também as demandas das pessoas transexuais, das pessoas trans, travestis também, a gente precisa perceber e considerar que nem sempre o corpo vai ser o território em que elas vão materializar a sua identidade. Então, se a gente fala e desconstruir a categoria sexo, a gente precisa compreender que ser travesti e ser transexual depende também de questões históricas. nós somos seres históricos, o nosso corpo é um território histórico e está a todo momento fazendo-se um vídeo só introdutório para que a gente possa estar precipitando reflexões, indagações acerca da temática. É totalmente importante que a gente tenha esse espaço para acrescentar historicidade a essas discussões, para que possamos, de fato, entender os dispositivos que acabam regulando e adestrando a nossa sociabilidade, negar tais aspectos de existência da população LGBTQI+, acaba reforçando os pilares de sustentação da norma heteronormativa e por isso que a gente traz essa discussão para tentar, não para tentar fazer com que faça sentido para as outras pessoas, mas que a gente possa pensar em outras formas de inclusão e, sobretudo, também em formas de respeito a essas identidades e a essas possibilidades de existir, tendo em vista que o nosso corpo é inviável, muitas vezes, dentro desse contexto, dentro desse contexto de uma identidade de gênero alternativa, dentro de uma identidade ou de uma orientação sexual que não cabe dentro dos padrões heteronormativos. A gente precisa também pensar em romper com a genitalização das nossas subjetividades, como coloca Berencibento, a genitalização das relações sociais. Somos seres históricos, somos seres em constituição e assim são as pessoas LGBT também. É necessário reconhecer essa pluralidade da nossa existência, essas possibilidades e compreender que os nossos corpos alternativos são, sim, viáveis. Então, a gente também vai estar deixando para vocês algumas referências para que vocês possam também aprofundar o estudo do conteúdo e, enquanto profissionais, tendo em vista que ainda vivenciamos uma realidade nos espaços que estamos inseridos de profissionais que, quando confrontados com a temática da diversidade sexual e das possibilidades identitárias, reproduzem preconceitos e estímulos, sentem não têm essa compreensão da totalidade desse processo. Então, nós temos uma existência múltipla que compreende várias formas e aceita várias formas e a gente precisa interpretar e considerar isso como uma característica da condição humana. Obrigado. 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 O que é isso?